Olá, muito bom dia! Na edição desta quarta-feira no TVA Esportes, você confere. Judocas gaúchos são destaque na Taça Brasil Sub-21. No estúdio, conversaremos com um dos campeões. Santa Maria ganha a Moderna, a pista para treinamentos e competições de atletismo. E mais, com duas pratas no Troféu Brasil, Jacqueline Weber mostra o poder de superação da atleta. TVA Esportes está no ar. Olá, muito bem, muito bom dia! Sejam bem-vindas e bem-vindos aqui ao TVA Esportes. Hoje a gente começa o programa falando de judô, com três ouros, uma prata e três bronzes. Os gaúchos foram destaque na Taça Brasil Sub-21, disputada no fim de semana em Curitiba, no Paraná. Dos sete pódios do Rio Grande do Sul, o Grêmio Náutico União contribuiu com três primeiros e um terceiro lugar, ficando com o vice-campeonato geral e o título masculino Interclubes. O primeiro ouro saiu para Henrique Guzmão, da categoria até 60 quilos. Na decisão contra Gabriel de Arruda, o judoca reverteu a derrota por pontos, aplicando um vazare no final da luta. Já Sofia Yantorno, da Sojipa, ficou com a prata ao perder a final dos 48 quilos para a vice-líder do ranking, Alexia Nascimento. Pela categoria até 100 quilos, Vitor Fagundes enfrentou Gabriel dos Santos, seu algoz, na final do Brasileiro Sub-18. Desta vez, o unionista garantiu a vitória com um minuto e meio de luta por Ipom. A sua colega de clube, Kátia Alves, foi campeã dos 78 quilos com um ponto nos primeiros segundos do confronto e outro, faltando menos de cinco para o final. A meio pesado, Gaúcha derrotou a paulista Luana Oliveira. Com ela no pódio, a medalha de bronze Enia Pires. Também do União, a número 4 do ranking conquistou o terceiro lugar, superando Fernanda Quimbira. Bronze também para o segundo do ranking, até 66 quilos, Paulo Rodrigues, o meio leve da Akiai de Canoas, venceu Cauã Melo. Já o carioca Cauã Galdeano, do Instituto Reação, foi superado por Igor Silva, da Sojipa, na final até 81 quilos. E o judoca do Grêmio Náutico União, Henrique Guzmão, conquistou o primeiro lugar na categoria 60 quilos do Campeonato Brasileiro Interclubes, aí Taça Brasil Sub-21, que a gente pôde acompanhar. E é com ele que a gente vai conversar agora aqui no TVA Esportes. Bom dia, Henrique, obrigado pela tua gentileza nos atender aqui no TVA Esportes. Primeiramente, parabéns, né? Tu tá com medalha aí, né? Tá com medalha no bolso. Vamos dar uma olhada nessa medalha. Olha só que maravilha. Olha só, a câmera ali focando, show de bola. Bom, Henrique, fala um pouquinho sobre esse campeonato, né? Até o nível dos atletas, as estratégias utilizadas também. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse Campeonato Sub-21 aí, da Taça Brasil. Esse campeonato, por ser um campeonato brasileiro, né? Interclubes ainda. É um campeonato muito complicado, um campeonato muito duro. A gente conhece todos os atletas, todos os atletas se conhecem. E isso aumenta muito o nível da competição, né? Então, foi uma competição muito difícil, mas muito boa pra poder ver como eu estou. E tá me preparando cada vez mais aí pras próximas competições, tanto nacionais quanto internacionais. Maravilha. Bom, ele é um campeonato importante porque te deu a liderança no ranking, né? Sim. Eu quero que tu falasse um pouquinho desse significado, não só da questão da liderança do ranking, e a questão também do que significa isso para próximas competições. O que significa essa liderança do ranking? É muito importante ser o número um do ranking, né? Porque as oportunidades na Confederação Brasileira de Judô, né? Que é a seleção brasileira, vem a partir daí, né? Consequentemente, hoje, por ser o número um do ranking, eu vou viajar para a Hungria na próxima semana, que é um estágio internacional, que vem atletas do mundo inteiro competir. Acho que até então já tem 25 países ou até mais, eu acho. O Vitor vai contigo também. O Vitor vai comigo. Então, é muito importante ser o número um, né? Consequentemente, também por ser o número um, hoje, eu estou muito próximo de ir para o Mundial ainda esse ano também. O Vitor. Na categoria mais de 100 quilos, né? Mas ele é também o atual líder na categoria mais de 100 quilos. Show de bola. O que dá para esperar desse campeonato na Hungria? Até o nível dos adversários? O que tu esperas desses adversários nessa competição? Eu tenho certeza que vai ser uma competição bem dura, né? Na outra semana, um tempo atrás, eu estive na Áustria, que é o mesmo campeonato, é a mesma sequência de campeonatos, é o mesmo circuito, e foi um campeonato bem difícil. Mas, vindo de lá, eu consegui aprender bastante coisa, eu consegui me preparar bastante para esse agora. Então, eu tenho certeza que vai ser uma ótima competição e espero trazer o melhor desempenho e conseguir trazer a medalha de lá, com certeza. Maravilha. Esse de Hungria é entre os dias 13 e 21 de julho, eu tenho aqui, é isso mesmo, né? Isso. Começa, já semana que vem já está partindo para a Hungria. E até mesmo essa questão de treinos e a Taça Brasil, eles foram, tu reduziu um pouco a questão de treinos, justamente para essa competição da Hungria, como é que tem sido a rotina de treinos até mesmo nesse período? Como a gente está próximo de competições, né? A gente teve muitas competições, e sequencialmente, a gente precisa, sim, reduzir um pouco o nível de treino para que o corpo se recupere, né? Porque se a gente aumentar o nível de treino agora, consequentemente o nosso corpo vai chegar meio que desgastado na competição, né? Então, sim, a gente reduziu um pouco o treino, mas sempre de uma maneira inteligente, bem preparada ali, né? Pelo sensei. O Israel, né? É, o sensei Israel, o Rafael e o Leandro também. E a Carla, são vários senseis que estão na preparação ali. Show de bola. Bom, como é que está com a tua idade agora? Hoje tem 18. 18? E o judô, como é que foi esse início? Até conta um pouquinho da tua história para a gente, da trajetória do judô. Como é que o judô começou? Como é que começou tu, o Henrique, no judô? É, eu inicialmente, para entrar no judô, eu não queria muito, né? Eu era um menino muito agitado, muito bagunceiro. Aí foi por esse motivo que a minha mãe decidiu me botar no judô, né? Minha irmã, ela fazia judô, e a minha mãe viu que era muito bom para a disciplina e tudo mais, e me botou. Inicialmente eu não gostava, nem queria fazer, mas com o tempo fui me apaixonando cada vez mais, e hoje é a minha vida isso aí. É, como é que tu percebe, assim, até mesmo no teu dia a dia, na tua rotina, o judô, ele te ajuda até em outras questões, até do seu estudo social, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho, a importância do judô nesse sentido. O judô, ele é muito importante em diversos aspectos, né? Principalmente quando é criança, ali, né? A gente aprende muita coisa, muita disciplina, a educação que o judô traz, tudo que o judô traz, assim, é para a vida realmente, assim, eu aprendi muita coisa, e socialmente também melhorei muito, como pessoa, principalmente, mentalmente, eu acho que o judô é muito importante, em todas essas áreas, assim. Ah, maravilha. Bom, próximas competições, então, tem essa Hungria, e a partir, o que que está esperando aí para esse calendário desse ano? O que que a gente pode esperar do Henrique Guzmão aí para esse ano no calendário? Tem essa Hungria agora, né? Agora, o que é o Internacional Sub-21, né? Tem o Henrique Guzmão e o Vitor Fagundes que estão indo, e o que que a gente pode esperar do calendário para ti, Henrique, desse ano? Esse ano é um ano bem cheio, né? Um ano, querendo, até um pouco atípico, 20 anos aí, com a pandemia, veio, não teve competição alguma, esse ano vai ter bastante. Tem a Hungria agora, já sequencialmente tem Troféu Brasil, que é um campeonato sênior, ele é meio que, vamos dizer assim, é a variação da Taça Brasil. A Taça Brasil é Sub-21, e o Troféu Brasil, ele é sênior, que é o pessoal que tem, que é mais velho, assim, já que é o nível de seleção mesmo, seleções principais. E esse Troféu Brasil é um campeonato importantíssimo também, como a Taça. Tem também Seletivo Olímpica, que é um campeonato que ele soma pontos no ranking nacional sênior, e consequentemente também tu começa a integrar a seleção principal, que é onde tu começa, aí é o caminho das Olimpíadas mesmo. Legal. Aí é o ciclo olímpico, vamos dizer assim, já começa de alguma maneira. Já, o ciclo olímpico já começou até ano passado, com o seletivo Olímpico, infelizmente eu não estava ano passado, mas meu irmão estava, e começou ano passado, mas esse ano ainda já é uma oportunidade já para entrar nesse ciclo olímpico e ir atrás do sonho, que é Paris 2024. Pô, show de bola. A gente espera aí ver o nome do Henrique Guzmão e do próprio Grêmio Náutico Neão, que também foi agora tricampeão gaúcho, né? Tetracampeão gaúcho. Tetracampeão, desculpe, que agora foi consolidado aí. Olha, quero agradecer muito a tua gentileza, tá bom Henrique? Parabéns, sucesso sempre, e portas abertas aqui na TV para a gente conversar mais aí sobre as conquistas futuras, tá bom? Eu agradeço. Valeu. Bom, dos tatames para as pistas, a gaúcha Jaqueline Weber esteve muito próxima de realizar um dos seus maiores sonhos, conquistar o Troféu Brasil de Atletismo. Ela trouxe duas medalhas que mostraram o poder de superação da atleta. Confira aí na reportagem da Unisc TV. A Jaqueline Weber tem como um dos seus grandes sonhos vencer o Troféu Brasil de Atletismo. De preferência, os 800 metros rasos. Prova que ela disputou agora, no fim de julho, e liderou com boa margem de distância para a segunda colocada até os metros finais. Mas... A definição, olha essa recuperação agora. Será que vai dar? Sintiu demais no final. Tudo mudou no finalzinho. Na verdade, para quem assiste, até acho que eu me machuquei, né? Mas, fisiologicamente falando, foi o ácido óseo, ácido lático, né? Que entrou na corrente sanguínea e acabou na musculatura travando, que a gente chama, né? Fica bem rígido. E não consegui completar a prova correndo, de fato, né? Foi... Realmente, os últimos metros foram arrastados até a linha final. Infelizmente, isso aconteceu, me tirou o título. Ainda consegui trazer a prata, porque podia ter perdido até o pódio, né? Do modo que foi. O vice-campeonato nos 800 metros rasos no Troféu Brasil mostrou que o título da principal competição Interclubes da América Latina está bem próximo da Jaqueline. Mas o resultado também mostrou que é preciso saber lidar com alguns ensinamentos que fazem parte do esporte. como, por exemplo, a frustração. Praticar o esporte recorrente, né? No nosso dia a dia, nos prepara também para os desafios da vida, porque a vida não é feita só de momentos bons. A gente tem muitos momentos difíceis, inclusive, como esse que eu passei no esporte, e que a gente tem que saber superar, entender que a gente vai ter novas oportunidades e levantar a cabeça. Logo após a prova, a Jaqueline recebeu o apoio do lendário Joaquim Cruz, campeão olímpico dos 800 metros rasos na Olimpíada de Los Angeles em 1984. Voltou para a pista no dia seguinte para disputar os 1.500 metros e conquistou mais uma medalha de prata. Eu consegui correr uma prova progressiva com um final de prova muito forte e isso, para mim, de certa forma, foi como se fosse a volta por cima um dia depois. Eu cheguei forte, corri uma prova boa, trouxe mais uma vez a prata para casa e começou a fazer reflexo todas aquelas palavras que Joaquim Cruz fez, passou para mim, de realmente ter resiliência e acreditar de que um dia após o outro, uma chance após a outra, a gente não pode desistir. Agora, são duas semanas de férias com dedicação total ao projeto social da Associação Medalha de Ouro. Em outubro, a Jaque deve integrar a Seleção Brasileira de Atletismo nos Jogos Sul-Americanos em Assunção, no Paraguai. Com certeza, será uma atleta com os mesmos sonhos, mas muito mais forte. E Santa Maria tem agora uma pista moderna para treinamentos e competições de atletismo. Acompanhe na TV Campus da UFSM. A UFSM está com nova pista de atletismo. Depois de dois anos, a comunidade universitária já utiliza a estrutura considerada uma das mais modernas do Estado. A antiga pista contava com piso de carvão batido, o que foi totalmente substituído pelo sintético e emborrachado. Além disso, o sistema de irrigação do campo conta com aspersores que seguem os padrões da FIFA. Quando nós íamos para uma competição ou para alguma atividade em locais onde a pista era sintética como essa, ou seja, uma pista padrão olímpico, havia toda uma diferença também na questão de amortecimento, tempo de reação dos atletas no solo, a utilização dos próprios pregos que são aquilo que fixa no solo diferentes que era necessário nessa pista para treinamento dos que se utilizava nos dias de competição. A UFSM é a primeira universidade pública fora das capitais a ter uma pista oficial de atletismo. A estrutura aqui é de primeiro mundo e coloca Santa Maria na rota de eventos esportivos, o que gera uma maior movimentação econômica e social para a região. Esse espaço passa a ser um diferencial podendo trazer eventos de todos os níveis, até mesmo internacionais, pela questão geográfica também de Santa Maria próximo das fronteiras, Uruguai, Argentina, também pelo Rio Grande do Sul ter apenas pistas sintéticas na região metropolitana, Lajado, na Serra Gaúcha e no litoral. Então nós somos a única pista a partir de agora com esse material, a pista sintética, com todas as medidas reconhecidas pela World Athletic, ou seja, o atleta pode ter, fazer o tempo aqui em 100 metros, vai ser o mesmo tempo que pode estar fazendo em Paris agora, na Olimpíada, em qualquer lugar do mundo. A própria Confederação Brasileira de Atletismo já destacou as possibilidades de Santa Maria ser o Laboratório Nacional do Atletismo, ou seja, os atletas dos principais níveis do Brasil possivelmente estarão descendo no aeroporto aqui ao lado, vindo para a nossa universidade ser avaliado nos laboratórios da universidade e treinando, fazendo a parte específica na nossa pista, treinando e sendo avaliado. E quem estava ansioso por toda essa mudança eram os atletas. A expectativa é que a gente consiga utilizar mais vezes, não só afins de pesquisa e também estudo, mas visando o rendimento também, até porque são os padrões oficiais e tudo mais, então a expectativa é bem alta, não só pela vivência, mas também pelo desempenho. Muito bem, TVA Esportes fica por aqui, mas a gente volta amanhã ao meio-dia, tá bom? Até lá, tchau, tchau.